Boa tarde galera, hoje eu vou ensinar a vocês como atualizar o MK-Alt Eu vou usar aqui este programinha chamado PUT Vou colocar aqui o IP do meu servidor Microtik Vou acessar na porta 22, que é a porta SSH Pronto, ele está pedindo aqui o login, RUT E a senha pessoal, é a mesma senha que vocês colocaram quando estavam instalando o MK-Alt No caso aqui eu vou colocar a minha agora Pronto, entrei Pronto, aqui vocês vão se deparar com as seguintes opções do menu Uso dos discos rígidos, resetar a senha webadmin, gerar nova chave SSH, gerar todos os títulos Fazer o update do sistema, reparar dados dos clientes e configuração de rede IP Eu vou aqui utilizar a quinta opção, que é fazer o update do sistema Aperta Enter Pronto, ele já começou a atualizar o meu MK-Alt A atualização é bastante rápida Pronto pessoal, tarefa concluída O seu MK-Alt já está atualizado Pronto pessoal E até a próxima Obrigado.